Enquanto eu viver Não vou deixar de ouvir Faz parte de mim Meu reggae Enquanto eu viver Não vou deixar de ouvir Faz parte de mim Meu reggae E todo dia segue a vida São tantas coisas Mas o velho reggae Não morre Enquanto eu viver Não vou deixar de ouvir Faz parte de mim Meu reggae O reggae vem e traz a mensagem Te levanta e faz dançar Nos deixa leve Corpo e a alma Pois o velho reggae Não morre Pois o velho reggae Não morre Pois o velho reggae Não morre Seu velho reguírus não morre Seu velho reguírus não morre